Rupa-rupa, rupa-rupa critical fitor mvasa leó Seitarik, Des! Seitarik, Des! Aduuuh! Eu vou teitar, eu vou teitar! Eu vou teitar, eu vou teitar! Eu vou teitar, eu vou teitar! Não é sério, não é? Eu vou dar dinho, né? Sim! Eu vou dar dinho, eu vou dar dinho. Sim! Eu vou dar dinho, eu vou dar dinho.